O que você tá filmando, Zé? Faz parte do show, né? Tá filmando, Mário! Olha o tinto, Mário! Aperta aí, caralho! Isso! Beleza, galera! Direito, direito! Ah, valeu, valeu! Essa bola desliza muito, tem que dar no pé, senão não chega, não! Aperta, Jep! Foi forte, era lá! Segura, né? Segura! Aê! Aê! Eleomar! É Canto! É Canto! Pega, Eleomar! Posta um! Posta um! Posta um! Aê! Volta, volta, né? Volta! Caiô, cadê Zimela? Não, André... Tá bom, tá bom! Deixa aí, Mário! Pode abrir mais, Mário! Ó, aqui um oito! Pode passar? Aqui, aqui, ó! Bruno, Bruno, Bruno! Tira! 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 Vem, 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 vem! Beleza, hein! Abre o bruxo, tá batido, Javi! Abre o bruxo, tá batido, Javi! Pfff! 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 que boa, nossa! que boa! vai, vai, vai! cadê, gente? dá, dá! nossa! aí, cadê? vem, vem, vem! não, não! calma, calma opa! mais uma! vai, ô! vai, vai, ô! vai, vai, ô! vai no goleiro, não! só se arca ele! volta nele! vem com ele! aperta! não vai levar, não! colou! já ficou na frente não dá pra ver o jogo olha o jogo que ela fez!